Olá a todos do YouTube, olha gente que maravilha! Olha o Tucano bem aqui em cima, olha que lindo gente! Olha a maravilha desse Tucano! Perfeito né? Tô catando a comidinha dele gente! Ele ama essa árvore, porque essa árvore aqui dá alimento pra ele. Tem um outro ali embaixo, tem um outro ali e tem outro aqui. Aqui tem muitos Tucanos! Muitos, muitos! A gente até acostumou com eles! Olha que lindo! Majestoso! Foi lá embaixo gente! Vocês viram que lindo né? Que lindo, que lindo! Fica quietinho! Agora ele veio aqui pro fundo, perto do orquidário. Aqui tem outra árvore e ele tá aqui ó! Ele fica catando, olha! Tava lá na frente, daí eu vim correndo e consegui pegar eles aqui ó! Olha aqui que lindo ó! Olha! Já voou! Gente, ele é rápido! Ele é rápido! Ele foi, acho que pro meu pé de abacate lá embaixo. Mas tá muito molhado! Ah não, ele tá ali gente! Gente, eu vou mostrar pra vocês que esse bicho tá dando um baile pra eu fazer um vídeo. Olha eles ali os dois! Olha lá gente! Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço de coração, hoje é tucanos! Gente, sucesso no canal de vocês e Deus abençoe aí! E eu tô fazendo aqui, correndo atrás dos tucanos né? Mas tem um bando tão grande gente, quando eu digo muitos, é grandemente uma tribo de coisas, de tucanos. Eles devem estar ali pro pé de abacate, mas ainda não tem abacate, ainda né? Abacate bom! Então, vou terminar aqui o vídeo. Olha esse cacho de manga gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha! Deu tanta manga gente, já? Aproveitamos tantas mangas, e tem muitas mangas, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Pra encerrar o vídeo. Olha lá, eu já, o tucano lá de novo, desceu lá, olha lá. Olha ele ali, ele voltou, olha lá. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Se vocês prestarem atenção, vocês veem lá no mesmo tipo de... Da árvore que eles gostam, da sementinha, olha lá. Eles vivem sempre aqui gente, sempre direto. Então, aqui vem de tudo, né? De tudo. Por isso que a gente gosta, né? Olha gente, de manga. Olha que falta pra cair no chão a manga. Olha o cacho de manga aqui, ó. Olha, olha a altura que tá do chão. Olha que maravilha. Olha, já tá quase por... O final, logo já não tem mais manga. Logo não tem mais, ó. Olha gente. Olha que maravilha de Deus, olha. Olha aqui. Olha que beleza, ó. Olha. Olha que linda, gente. Mangas, mangas, mangas. Olha aqui, olha cada cacho de manga, gente. Olha. A beleza, a beleza. Né? Deus é bom, né? Olha a altura ali, ó. Das mangas. Tem essas aqui, gente. Essas aqui, que são doces, que eu gosto. Que é aquelas que eu sempre já fiz o vídeo pra vocês. Agora é tão grande. Daqui uns dias, ela vai amadurecer. Pra me levar pra minha irmã, que gosta tanto. Pra Catarina, Cecília, né? Quero levar manga pra elas. Né? A Santina tá longe, tá em Paraná. Mas ela tem sítio também. Ela tem a manga dela. Olha aqui, gente. Outro dia eu contei esse cacho de manga aqui. Tem 33 mangas. Só esse cacho aqui, ó. Por anos de trás. Tem 33 mangas aqui, ó. Só esse cacho. Olha a altura que tá do chão. Olha. E tem muito, gente. Muito, muito. Eu vou terminar aqui, gente. Porque senão o vídeo vai ficar chato e comprido. Ó, tem uma manga madura lá, ó. Olha lá, ó. A manga madura. Já tá amadurecendo. Então, logo já vai dar pra me levar a manga pra ela. Olha lá. Olha, olha que maravilha de Deus, ó. Olha. Gente, é muita manga. Muita manga. Esse ano tá meio atrasada. Porque, né? Sempre acaba em dezembro. Né? Agora você vê que tá verde ainda. Tá verde. Gente, vou terminar esse vídeo aqui. Mandando um abraço pra vocês. Fica com Deus. Com essa maravilha aqui, gente. Abração aí, gente.